Música Hoje no PSDTV, geringonça mexe na lei laboral, governo aumenta a idade da reforma e o corte no investimento que deixa hospitais à míngua. Bem-vindo ao PSDTV de hoje. Foi dada a primeira grande machadada na legislação laboral e na captação de investimento privado. O que Soares confrontou o Primeiro-Ministro com a decisão da maioria parlamentar, mas António Costa revelou dificuldades em responder. Esta semana foi dada a primeira grande machadada na estabilidade da legislação laboral no que diz respeito quer à aportação dos trabalhadores quer no que diz respeito à captação de investimento estrangeiro. O que eu lhe perguntei foi uma coisa muito simples. É se o Sr. Primeiro-Ministro concorda com as alterações que ontem se produziram na legislação laboral. E não venha com a desculpa que não se mete nas orientações dadas à bancada. Eu não queria, mas vou ter que lembrar, a triste figura que obrigou os seus deputados a fazer a quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado que votaram a favor numa sexta-feira, o Sr. Primeiro-Ministro dá uma entrevista ao Expresso e diz deem instruções claras para mudar a orientação de voto. E na segunda-feira votaram tudo ao contrário. Não vale a pena essa desculpa. O que os senhores ontem, pela primeira vez, com o papel timbrado dos três partidos, que deve ficar para a posteridade, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista fizeram, foi condicionar quer a proteção dos trabalhadores no caso de transmissão de estabelecimento ou empresa, quer até dar uma machadada na captação de investimento estrangeiro. Ainda no debate quinzenal, o líder parlamentar do PSD confrontou o Primeiro-Ministro com o aumento da idade da reforma que o Governo agora aprovou e que, em campanha eleitoral, António Costa rejeitava. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro a propósito do aumento da idade da reforma. Vou citá-lo. Temos de vencer esta situação absurda de cada vez se prolongar mais a idade da reforma. O Sr. Primeiro-Ministro governa há dois anos. Acabou de publicar uma portaria que aumenta a idade da reforma. O Sr. Primeiro-Ministro cultiva o absurdo. O país sabe hoje que tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disser em campanha eleitoral vale zero. Vem aqui a pergoar um grande modelo económico de aumento de salários. O Sr. Primeiro-Ministro não tem estudado, não tem visto os dados que nos são conhecidos. Os salários baixos estão a aumentar. É ao contrário do que o Sr. diz. Infelizmente, toda a sua narrativa esbarra na realidade. Uma realidade que o Primeiro-Ministro insiste em mascarar. Quanto teria sido o déficit livre de cativações, perguntou Hugo Soares. O Sr. Primeiro-Ministro também em campanha eleitoral, não vale tudo em campanha eleitoral, e veja lá, nem assim chegou para ganhar eleições. O Sr. Primeiro-Ministro disse se não houver mais investimento público que alavanque o investimento privado, não voltaremos a ter investimento e não voltaremos a crescer de forma sustentada. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro em agosto de 2015. Sr. Primeiro-Ministro, em dois anos o Sr. teve menos investimento público do que o Governo anterior em 2015. Veja lá, o Sr. Primeiro-Ministro, há pouco, até apontou números que nós ficamos aquém do que tínhamos previsto e mesmo assim fizemos mais investimento público do que o seu Governo no ano 2016 e 2017. A pergunta são duas e são simples que gostava que me respondesse. O Sr. no ano 2017 ficou aquém 850 milhões de euros daquilo que se tinha previsto gastar em investimento público. Duas perguntas. Quanto seria o déficit se tivesse gasto os 850 milhões previstos? Segunda pergunta. Onde é que não gastou esses 850 milhões de euros? De outra forma, o que é que tinha previsto fazer com esses 850 milhões de euros que não fez? José Matos Rosa esteve em Albufeira com o Presidente do PSD Faro, David Santos, e o líder da JSD Algarve, Carlos Gouveia Martins. O Secretário-Geral do Partido foi convidado da inauguração do ciclo de encontros promovidos pela JSD. No Povo Livre desta semana, o Governo deixa processo de descentralização parado, o colapso do Serviço Nacional de Saúde e o atraso no debate do Portugal 2030. Por hoje é tudo. Acompanhe o Congresso dos Autarcas Social-Democratas este fim de semana. Até à próxima semana. O atual Primeiro-Ministro dizia em 2015 essa ideia peregrina de que é possível lançar uma economia sem haver aumento significativo do investimento público é uma ideia absolutamente fracassada. Ora, pajam-se que o investimento nessa altura, em 2015, era bem superior ao investimento público atual. Porque, Senhor Ministro, não há como fugir às palavras simples da verdade. Isto já é o terceiro orçamento em que o Senhor apresenta aumentos do investimento que depois não se concretizam.